No Centro de Gaspar você encontra a Clínica Dentária União em um ambiente climatizado, consultórios modernos e bem equipados implante, prótese, aparelho e clareamento, odontologia ao alcance de todos Clínica Dentária União, Rua Coronel Aristiliano Ramos 285 no Centro de Gaspar O Tupi conquistou a quarta posição no Campeonato Regional da Liga Pomerodense de Desportos O resultado foi alcançado graças a vitória contra o Caramuru de Pomerode no jogo do último domingo A partida se definiu praticamente toda no primeiro tempo com dois gols do Tupi marcados por João Spengler e Juliano Na segunda etapa, a equipe de Pomerode marcou um gol de pênalti e diminuiu a diferença O jogo ficou ainda mais tenso, mas quem levou a melhor foi o Tupi tendo seu terceiro gol marcado por Bruno Rui O Caramuru ainda tentou reagir, mas suas tentativas foram frustradas pela defesa do goleiro Gelson O torcedor do Tupi foi para casa comemorando a segunda vitória do time na competição Placar Tupi 3 Caramuru 1 No mesmo dia, o Metropolitano recebeu o Havaí no estádio do SESI para mais uma partida no Campeonato Catarinense O time de Bumenau começou bem o jogo, com as primeiras chances de marcar Tentou uma Duas Três O Havaí teve mais sorte nas finalizações, marcando com um gol de Felipe Alves logo no primeiro ataque O segundo gol veio com Robinho no finalzinho do primeiro tempo No segundo tempo, Felipe Alves abriu a partida com o terceiro gol do Havaí aos dois minutos Só aos 22 minutos do segundo tempo é que veio a reação do Metropolitano, com o gol de Thiago Couto Mas a festa durou pouco, logo em seguida Arlan marcou o quarto gol do Havaí O Metrô não ficou muito atrás e Clodoaldo descontou para o time da casa aos 32 minutos de jogo Diego Palinha fechou o placar para o Havaí com mais um gol no finalzinho da prorrogação Placar Havaí 5 e Metropolitano 2 Mesmo com a derrota para o Havaí e a desclassificação no Campeonato Catarinense O Metropolitano garantiu sua vaga na Série D do Campeonato Brasileiro Graças ao empate entre Marcílio Dias e Atlético de Ibirama Graças ao empate entre Marcílio Dias e Atlético de Ibirama